Noite feliz, noite feliz Ó Senhor, Deus te amou Pobrezinho nasceu em Belém Eis na lágrima, Jesus, nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noite feliz, noite feliz Ó Senhor, Deus te amou Ó Senhor, Deus te amou É teu coração Quem quiseste nascer, nosso irmão E a nós todos salvar E a nós todos salvar Noite feliz Noite feliz Eis que no ar vem cantar Aos pastores, os anjos do céu Anunciou a chegada de Deus De Jesus salvador De Jesus salvador Noite feliz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Aplausos